Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Não tenho culpa se teu beijo Que sorte de encontrar E aí, meus amores! Chegamos! Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Sente saudade Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de casa eu arrumo depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Sem saudade Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de casa eu arrumo depois E a cama de casal eu arrumo depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Muda pra minha vida Muda pra minha vida Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Muda pra minha vida Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois Coisa mais linda Sejam bem-vindos ao nosso show 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 Sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei e não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou E agora vem dizer que se arrependeu Já superei e não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Era teu meu coração e você não cuidou E agora vem dizer que se arrependeu E agora vem dizer que se arrependeu Pra cima de mim não Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei Você só me usou Perdeu meu coração e não cuidou Já combina meu amor? A noite começa agora Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais Eu tenho um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis pra mim Vou dizer E a Deus tem o que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem estômica a mim É tão perto É tarde que eu faço É tarde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu te escuto No ful eu te aqueço Na chuva te protejo Tudo te concedo Porque o teu amor vai ser só pra você Pra você Só pra você Pra você É seu desejo, Alessandro É seu desejo, Alessandro Tudo eu gosto em você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente Demais, demais Tem o gosto de maçã E o cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis Pra mim Vou dizer E a Deus tem o que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolhido a mim Então Dessa que eu faço Dade que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu te escuto No ful eu te aqueço Na chuva te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor vai ser Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Pra você Só pra você Pra você O meu amor é pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente Demais O seu país A cidade Vem milie Minha história de amor como você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, paixão assim ninguém viu, não desistiu Com a sintonia perfeita sem medo de mar, cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das contas do mar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das contas do mar Como escrever no papel que não cabe no céu porque não dá pra explicar tamanha a força de amar Não tem explicação, é que somos nós, bebê, o seu desejo Minha história de amor como você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, paixão assim ninguém viu, não desistiu Com a sintonia perfeita sem medo de mar, cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das contas do mar Como escrever no papel que não cabe no céu porque não dá pra explicar tamanha a força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das contas do mar Como escrever no papel não cabe, não dá pra explicar tamanha a força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das contas do mar Algo irreal se tornou fatal, eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, violão largado e um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração escrito eu e você quem sabe pode ser Mas não pode perceber, a perceber O que eu gosto muito de você, de você e eu Mando sinais pra você, talvez me matar Mando sinais pra você, talvez me matar Coisas assim acontecem sim, mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal se tornou fatal, eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, violão largado e um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração escrito eu e você quem sabe pode ser Mas não pode perceber, a perceber O que eu gosto muito de você, de você e eu Mando sinais pra você, talvez me matar E eu mando sinais pra você Na minha guitarra, talvez me matar Minha amiga Jassi Meus bex, Brian, Alessi Pega a bola nessa coluna Sheldon, peça o meu baixo Leudon, abre essa batera Ele Coruja, teclas Nada mais, nada menos Jair o chefe na minha percussão Somos nós Do seu desejo Mas não A perceber O que eu gosto muito de você De você e eu Mando sinais E eu Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você Talvez me matar Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Tem? Coisa mais linda, meus amores Obrigada pelo carinho, pela presença de cada um de vocês Essa noite com a gente Tô vendo que vai ser uma noite bem especial, né? Tem gente apaixonada aqui hoje? Tem gente solteira aqui hoje? Tem desejeiro aqui hoje? Tem cachaceno aqui hoje? Tem de tudo, Alessi Tchê Oi Ouvindo um caprichou hoje Oitava edição O nosso prefeito GD Obrigado pelo carinho Primeira-dama Verônica Pelo convite Tá bom? O nosso deputado Castro Neto Ao senador Marcelo Castro Com a gente também E passou por aqui Marcelo Batista Pressão total Tchau Daqui a pouquinho tem um Vinícius aí pra vocês também Tem alguém cansado aqui? Tem? Já tá bom? Já é hora de dar tchau? Vamos pra casa? Não, gente? Ninguém dorme cedo aqui, não? Tá na hora de fazer os baús? Já? Foi aqui que pediram os baús? Trouxemos todos os baús pra vocês E vou começar por esse aqui dizendo Prepara o copo e o coração É hora de fazer uma viagem no tempo comigo E eu tenho propriedade pra falar Afinal, há 15 anos atrás Eu gravei essa canção E ganhei o coração de muitos de vocês aqui pra mim E os que eu não ganhei ainda, amor Tô pretendendo ganhar agora Coroja Teclas É com você Esse é o baú Sem desejo Quando ele diz que quer Então aí que eu Toma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei Por você Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Cigana, meu amor Um beijo Mil perdões Se eu errei Se eu te feri Te mago É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho O caminho Que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí Que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Meu amigo Vem Uma lágrima caiu No cabeceiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Eu vou me alcançar Uma coisa A volta Se espera Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu aqui E eu Eu consegui Eu Eu consegui Eu quero você Só você Sempre amor Sempre amor Sempre amor Eu comprei Estrela do céu Foi ver o mar O que? Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta O seu amor O seu amor O que? O que? E você Voltar E você Volta 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 Eu continuo Amando você Só você Só você Amando você Amando você Mais uma Não adianta nem dizer Pra eu tentar Te esquecer Porque você Já está em tudo Está na dor E no prazer Tente entender E mesmo que você Me deixe Igual um peixe Fora d'água E mesmo que você Me afogue Desilusões E mágoas Eu vou seguir Seus passos A distância Feito Espião Eu vou fingir Que tudo Não passou De uma Desatenção E que você Ainda me ama Como eu Te amarei Que até o fim De tudo Ao teu lado Sempre estarei E eu quero ouvir Por que? Por que? Por que? Eu não consigo Viver longe De você Por que? Por que? Por que? Eu dependo Eu preciso De você Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? O doméstico do Brasil O nome do dia É Talvez Veneno Sem Besígio Já Conversei Com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido e rezei Por onde andei? Aprendi te amar sonhando E dediquei meu sentimento De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei? O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinha na calçada E aí, o que mais? Uma cidade é você Quando os jovens aparecem Era você Eu vi Brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em seus braços Sentir essa magia Meu amor Eu te entendo Vai ser pra toda a vida Porque eu te juro Pra sempre Viver essa alegria Minha vida Não deixou em você Se trazer Se você não Consigo mais E pede Jalvon Mais uma! Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Me aceitava Tu me aceitasse como eu sou Mas eu notei que você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Um passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente começar Não vamos entender Mas deixa de orgulho Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Não diga não Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Uma noite especial Uma noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Tá me chamando para te amar Quem sabe vai dizer assim Eu te amei Eu te amei Agora eu não consigo Mas deixa de orgulho Sem pensar em você Pois seu amor ficou Pra sempre em meu viver E não sai nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por seu amor Se amar você É viver de sonhar Sou assim Mais que um sonhador Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas 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 Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra comparar Eu sinto falta Dos teus olhos em mim De como me beijava É como se não houvesse O nascer do sol É não sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Eu nunca disse Porque eu me segurei Agora diz Eu sinto falta Eu também senti Acredite ainda Meu querido punk Vou te ver, viu? Depois de tudo que passamos Sentir saudades Sinto falta de você Você Sinto falta de você Olha pro céu Pra não ter medo Pra não ter medo De chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Da que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Talvez Uma vez E nunca Mais Uma vez E nunca Mais Um coração Nunca Vai bater Bater assim É bom Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Já não morarei na solidão Quando hoje anoitecer Não estarei para ouvir Suas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico ao sonhar E perdemos a cor Pois você é alérgico ao amor Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade e me faz ver Tudo que eu quero é você Eu amo você Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quem eu quero Tô te esperando Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Minha vida tem sentido se tiver você Quem gostou faz barulho que a gente gosta. Que delícia, amores! Então agora a gente já pode dar tchau, né? Obrigada! Peraí, minha gente! Quero saber na casa de quem que eu vou tomar café da manhã hoje, viu? É, quero é ver! Ah, tem cara de... Vou lá comer na sua casa, gostei, tem cara de comida boa lá. Quero saber, porque eu não sou muito exigente, viu? Como pouco, tá aqui, quem não me deixa mentir. Minha irmã gêmea hoje tá aqui, Tati. Meu amigo Rony, diretamente de São Paulo, vieram conhecer hoje os baús da Desejo, nunca vistos no Brasil, né? Que maravilha! Zé Alminha tá aí, um beijo também especial, diretamente de Caruaru. Veio gente pra essa festa hoje, viu? Quando a festa é boa, arrasta todo mundo. Eles disseram, vamos descer de São Paulo pra lá. Que maravilha! Daqui a pouquinho vai ter o Vinícius de Aracuã, já já pra vocês também, viu? Vinícius maravilhoso, um abraço especial pra ele, pra equipe que já tá por aí. Obrigada pelo carinho, viu? Deixa eu mandar um beijão pra minha amiga cigana. Toda vez que a gente passa aqui em Jacobina, na hora de almoço, café da manhã, é lá que a gente para, né? Comida maravilhosa. Pode procurar que a gente tá parado na cigana, viu? E esse amor é antigo, né, cigana? Um beijo muito especial, obrigada. Depois que ela começou a mimar o povo dessa banda, eu não dou mais conta. Eu não dou mais conta de você, viu, cigana? Um beijo muito especial. Ó, quero saber o seguinte. Vocês sabem que esse ano aí nasceu já, essa semana, um baú três? Vocês já ficaram sabendo disso? Eu tenho a minha favorita nesse baú, viu? Tem uma música que eu adoro. Quero saber se vocês já conhecem. Eu lembro beijos, glúcia e poesia Sal na pele e você me lambia E eu dizia E eu dizia Vocês sabem tudo? Eu lembro a cara que vocês faziam Será que eu lembro que não existia E você dizia Palmas pra vocês, viu? Jacobina do Piauí tá demais Quer saber? Pra vocês? Baú três Me perdi só pra te encontrar Sabem tudo? Se eu não me acostumar a ficar Sem o seu abraço É loucura O que eu sinto de sair É lógico que é Satisfaz o meu desejo de amar Vem me sozinha Vem me sozinha com seus beijos É demais Canta, Gabriel! É demais É demais Você é demais Eu vim aqui só pra ver você Fingi que estava passando Tá fazendo agora um mês Até parece a primeira vez Até parece a primeira vez Você espalha em mim A luz do sol E nem me lembra de nada mais A vida é um sonho distante E você é parte de mim Importante demais assim Talvez assim Como o calor Quem sabe diz aí Vem pra ser feliz Vem, amor Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Toda noite eu espero E você nunca vem Se não for com você Eu não quero com ninguém Hoje eu só te encontro Aqui dentro de mim Ilusão pro meu coração Que isso é tão ruim Só quero saber Onde você mora Onde está você Onde está você Que não vem me ver Vem ajudar a mandar A solidão embora Sem amar você Nada eu quero ser Nada eu quero ser Nada eu quero ser Vem quando eles veem Que você me lê Eu leio as suas cartas Vejo a letra Meu Deus Que homem forte Que me contempla Que me contempla Sou seu mas eu não posso ser Sou sua mas ninguém pode saber Amor eu te proíbo Amor eu te proíbo De não Não me querer Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só Que ainda gosta de mim Que ainda gosta de mim Sem teu amor Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo Essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero Hoje no rádio ouvi Nossa canção tocar Senti meu peito apertar Meu coração a chamar Por seu amor Que me deixou Nessa solidão Estou sem caminho Não tenho mais direção Volta pra mim Eu só penso em você Seja onde for No inverno, no verão Em qualquer estação Vou te amar Louca por ti Sempre vou lembrar A nossa Eu sempre vou lembrar A nossa música Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar A nossa música Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Nada é para sempre Nada é para sempre amor Hoje estamos dividindo A mesma lua E amanhã Quem sabe amor Já haverá uma paixão Uma aventura Ninguém sabe amor Onde levam os caminhos Dessa estrada Não, não, não Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas Isso Te quero amor Eu quero sim Eu prometo Eu te dou Minha palavra Isto é amor Isto é amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Nem sei se foi você Ou se fui eu Menina Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você é o trem Eu a estação Sou menina Sou menina Eu lembro beijos, luz e poesia O sal na pele E você me lambia E eu dizia Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia E você dizia Baby, I love you Oh baby, oh baby, oh baby I love you Sei que errei Passei por cima de tudo Quis ganhar esse jogo Mas não soube jogar Eu me enganei Vi a porta aberta Fui em busca de um sonho Mas tive que acordar Quando senti que o mundo ia desabar Eu me peguei Pensando em você Me deu vontade de tocar seu coração Então gritei Que eu amo você Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ana Ah, ah, ah É teu o meu coração Você é meu mundo E eu nunca mais vou te deixar Essential Você é quem me faz feliz Você é meu sonho Que eu nunca mais quero acordar Eu entrei na sua vida pra te amar Eu entrei na sua vida Eu me acostumei a chamar pelo seu nome E ouvir a sua voz toda manhã Eu me acostumei a dormir abraçada com você Eu não acostumei nossas coisas sem você Tá difícil olhar pra tudo e não te ver Eu me acostumei a dormir abraçada com você Em cada esquina e lugar que eu faço Essa voz que ouça é você que eu vejo Será que é coisa de sempre desejo? Em cada esquina e lugar que eu faço Essa voz que ouça é você que eu vejo Será que é coisa de sempre desejo? Alessandro Costa Faz tempo que eu vivi Sem destino por aí Buscando sentimentos Sem valor Buscava revolução Mas minha solidão Tentando encontrar Um novo amor Sou seu amor Me faz Feliz demais Sem seu amor Não vivo Nunca mais Hoje o amor Chegou Despertando dentro de mim Desabrochando Desabrochando como uma flor Que se abre para os sonhos Enfim Eu não sei o que vai ser Eu não sei O que fazer Vou sem medo de usufruir Sem seios de me pegar Eu quero a voz da razão ouvir E a luz de Deus me guiar Vou me ver De ser feliz Não abro mão Vou viver Pra você Eu vou rascar Meu coração Vou viver Pra você A luz de Deus me guiar A luz que eu te acusar É seu desejo Vou abrir meu coração Tchau Quem gostou faz barulho Uau Uau Esse é o BAU3 Que já está disponível Em todas as plataformas digitais Continue ouvindo Assistindo E nada mais é do que um combo de músicas Que vocês gostariam de ouvir Na nossa voz Continue ouvindo Viu Agora eu tenho uma música Que se parece muito com hoje Que sorte encontrar vocês aqui Viu Vai minha banda Pra você Gabriel Que tá apaixonado Meu amigo Dailton Irmão da minha amiga cigana Vamos junto Um homem apaixonado Cantando a noite toda Nicole amor Falta você E aí Peace Parece que foi Eu já não consigo mais sorrir A gente era feliz A gente o quê? Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra ti E o quê? E me joguei Nem perder nos seus encantos Meu amor Te avançando Te avançando Baby Só pensa em ti Só vê sem você E no A gente o quê? Era feliz Meu amor Meu amor Nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Pensando em nós Em nós Em nós Em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Tô louco pra ti Pra te educar E me jogarei Me perder nos seus encantos Meu amor Eu nunca te esqueci Olha que roma Olha que roma A guitarra É meu coração Tô louco E me jogarei E me perder nos seus encantos E me perder nos seus encantos Me perder nos seus encantos E me perder nos seus encantos Meu amor Era meu coração Tô louco pra te educar Tô louco pra te educar Tô louco pra te educar Alessandro Alessandro Valeu, Alessandro Valeu, Alessandro Diga sim Pra mim Agora Chama Esse é o solinho mais romântico do Brasil E me perder nos seus encantos Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romântico do Brasil É bom Meu bem Eu tô pedindo Quem sabe solta a voz Que não me Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Eu quero ouvir Diga sim Cade-se comigo Na igreja E num papel Vestido branco Como o quê? Diga sim Pra mim Sim Pra mim Eu prometo Sempre ser Seu O abrigo Na dor O sofrimento É dividido Eu lhe juro Ser fiel Ao nosso encontro E na alegria Felicidade Vem dobro E eu comprei Uma casinha Tão modesta Eu sei Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Que eu quero Todo o meu amor Então case-se comigo Numa noite Toda a manhã de um domingo Diga sim Pra mim Cade-se comigo Na igreja E num papel Eu quero ouvir Diga sim Pra mim Então case-se comigo Numa noite de luar Toda a manhã de um domingo Diga sim Pela mar Diga sim Pra mim Cade-se comigo Na igreja E num papel Vestido branco Como o que? Lá de mel Diga sim Pra mim Sim Pra mim E quem gostou Faz barulho Boa demais Gerardim Agora deixa o nosso prefeito GD Vamos junto Meu fã clube Mundo inteiro O erro foi seu Porque foi me deixar Não pôde Não esqueci Quando você Não era Coca-Cola Amigo Que que é isso? Eu cansei de tentar Você está se corrompendo Você quem planejou Por que que não tá feliz? Enquanto eu chorava Pensou que até já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem E não me ligue não, viu Edmar? Beijo, MaxTV Eu fui seu Porque foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Valeu demais Que pena Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz? Por que que não tá feliz? Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem Passou Agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Não, não Me iludir com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você nem quis Você quem planejou Quem sabe conta pra mim Quem sabe conta pra mim Tarde demais Eu não quero Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até nem gostava Aí depois Ele ligou Tarde demais Eu não te quero mais Tarde demais Não te quero mais Me curei Tô bem Tô bem O amor é uma escolha Não é necessidade Eu gosto de você Eu gosto de você Mas eu não preciso de você É Que fique esse ensinamento A todos os solteiros Dessa noite Mas eu quero saber o seguinte Tem alguém sofrendo De amor aqui hoje? Sofrendo mesmo De amor aqui hoje? Essa canção Tá no nosso trabalho Nosso tempo é agora E ela conta uma história Estranha Alguém já disse pra você assim Eu te amo Mas eu também amo Outra pessoa Tipo A três Tá certo isso? Os trisais Aqui de Jacobina Do Piauí Que me desculpem Eu quero um amor Só pra mim Mais alguém Quer um amor Só pra você? Ninguém aqui Tá querendo dividir nada, né? É Eu também não Gravei essa música Fui direta Clara Clara E disse assim Para Nem tenta Tira essa mão boba Da minha nuca agora Senão o meu corpo Não aguenta Você vai querer Me deixar Depois vai me levar Pra sua cama E entre quatro paredes Eu não Não sou Não sou Casal é só de dois Se for de três Não presta Quem concorda Faz barulho Pra sabidinha aqui Mas aí Depois de tantas desilusões amorosas Eu entendi Que é melhor só do que mal acompanhado E aí eu descobri Que eu era o meu melhor amor E a minha melhor companhia Então Em algum momento Na minha vida também Distraída Obviamente Eu sofri Ouvindo essa canção Que alguém arrependido Mandou pra mim Quando digo Que deixei De te amar Quando digo Que não quero Mais você Eu tenho Medo De te dar Meu coração E confessar Que eu estou Em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Me entrego Faço o tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso Aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas Não tem no céu Do mundo É assim E nessa loucura Por quê? Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero Mais que tudo Eu preciso Do seu beijo E eu te pego A minha filha Pra você fazer O que Quiser de mim Só quero ouvir Você dizer Que sim Diz Que ainda Você pensa Muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda Você quer Você quer Tem alguém aqui Querendo voltar pro ex Tem alguém aqui Procurando um novo amor Tem alguém aqui Sem querer amor nenhum Você quer Viver 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 Pra mim Viver Viver Vou deixar aqui um pedacinho de Inevitável Pra esse querido Me acompanha, Thales Se é questão de confessar Não sei preparar café Não entendo De futebol Acredite Eu sou fiel Esperando por você Eu jamais Usa o relógio E para ser Mais fraca Ninguém Pensa em você Como eu Penso Ainda que pra você Tendo o mesmo Comigo assim O céu está cansado De me ver E cada dia que passa é igual E eu não encontro a forma de te esquecer É que eu amo você Você é inevitável Alessandro Oi, Anotinho Vamos atender esse pedido Confere lá no Nosso Tempo é Agora Está disponível em todas as plataformas digitais De volta pro amor Você gosta mais Tô vivendo com uma sombra sobre mim E uma nuvem no meu quarto de dormir Quanto tempo sozinha Às vezes eu acho que a culpa é minha Tenho andado atrás dos sonhos que eu criei Tanto sentimento que desperdicei Infinito momento Perdido na esquina do pensamento Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor As estrelas se refusam a brilhar Um segundo leva Um segundo leva horas pra passar Tô sentindo falta A vida ficou muito chata e fria Eu queria alguém que acendesse a luz Esse tipo de energia que se luz E que mostra o caminho E que mostra o caminho Ninguém vive feliz sozinho Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor E se eu abrir o meu coração Eu só te peço que não me detone Outra vez Tem momentos que eu nem sei o que é real Ou se alguém no mundo sente o que eu senti Alguém de verdade Chega de sonhos pela metade Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor E se eu abrir o meu coração E a minha alma te convidar Todo cuidado pra não ferir Não joga os meus sonhos fora outra vez Outra vez Outra vez De volta pra amor 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 De volta Pro amor No show do seu desejo O solteiro não tem um minuto de paz É hora do baú de milhões Com mais de 70 milhões de views O baú mais amado, assistido e desejado do Brasil Especialmente pra vocês Na voz inconfundível do meu parceiro Alessandro Costa Tá na hora de abrir o baú Seu desejo Esse é o baú Do seu desejo Prepara o próprio coração Viaja com a gente assim no tempo Quem sabe solta mais O tempo Tem as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Rabiscando nas palavras Então diz Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Foi Deus quem mandou O seu amor O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço Vem me faz delirar No seu jeito de amar Tem mel Mel O seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel 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 Meu amor É É lógico que é Do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Um monte de beijinho pra você Que é para sempre te amarei Que é para sempre Jane Eu perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane O seu amor se foi De mim Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo o que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim O nome dele é Thames Me lembra de Thames Somos nós O seu desejo Chama Carícias e declarações Já vou Pensei que é o nosso Conventor Minha cabeça Minha cabeça não cria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o que eu quero fazer Eu quero ouvir Que voou Vocês pediram Nós cantamos Nossa Minha vida é vazia 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 Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sim você é o que Eu tenho amor 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 Nossa história De amor Eu sei Acabou Sei que sei querer Eu magoei Eu magoei você Não diz Quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Escuta assim ó Eu não pude imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo Me fugir Quero ouvir Mas sou seu Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma Se me é você Porque eu te amo Minha alma Se me é você Te amo Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só É o que? É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama E me tratas E me tratas como um simples Passa tempo Eu te amo Mas assim não dá Eu te amo Mas assim não dá Pra mim não dá Pra mim não dá Amor esperando por você Feitos um pro outro A gente combina Eu fico nas nuvens Minha amiga Zelma Tá curtindo demais Não fico um dia Seja lá Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo Te entreguei Tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu Prazer Me sinto Um sonho Mas sei Que você é meu Me contigo Te amo Esse casal é muito lindo Um beijo pra vocês Fiz tudo por você Minha vida Te entreguei Meu amor Será que Foi vão Os sonhos E planos Então diz Diz que Amor Precisa por você Te amar me faz também Realmente Realmente Eu amo que essa porta e vem Te quero Te amar Amor Preciso ter você aqui Diz que não vai mais Eu Eu Vi sua foto e senti Em sua cama Eu me deitei Pra Sentir Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Eu só queria Abrigo em teu calor Me desculpe Me desculpe amor Por estar em sua casa Me desculpe amor Por sonhar acordada Me desculpe amor Menina Vou me sentir assim Me desculpe amor Amor Olha e nós dois Olha e nós dois Olha e nós dois Não somos mais um só Quando eu tento você se levantar Quando eu sei com você sai O alinás doi Não temos tempo Você me invita a não lutar Esses dois encontros tem que ir para nós Porque vamos feitos um para o outro E sempre nesses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre e nunca acabar Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo pediu, eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderam Somente os olhos leram O que a gente desejava Era só você e eu Vão se entregando aos poucos Vivendo pro outro E eu só quis ouvir sua inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais, mas eu me envolvia E mais poder sentir aquela sensação É Yeah! Quem é desejeiro, faz barulho, é! Foi lindo demais, Jacobino do Piauí! Que galera incrível, que energia maravilhosa! Obrigado pelo carinho de vocês, por ter ficado, curtido, cantado, dançado, beijado na boca. Lembrando que a noite não terminou por agora, né? O Vinícius vem aí pra vocês agora e vem arrasando, né, Alessandro? Vinícius Aracuã, já já pra vocês! Bom, Tchê, lembrando aqui, ó, ouvindo o Capre Show, oitava edição, o nosso prefeito GD, a primeira-dama Verônica, o nosso deputado Castro Neto e o senador Marcelo Castro, tamo junto! Obrigada, obrigada pelo convite, pela escolha, obrigada pela escolha do seu desejo, GD, querido, um abraço, Verônica, meu amor, um grande beijo, obrigada pelo carinho de vocês! Quem gosta do seu desejo, dá tchau, 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 dá tchau! Obrigado! 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 Tchau, tchau. Tchau.